Você sofreu, ou sofre ainda, muito preconceito? Ah, eu sofro alguns preconceitos relacionados, às vezes, é... Bom, bombado é burro, né? Cara, assim, não que eu tava achando isso, mas é que o papo é muito envolvente, você é inteligente até demais, assim, não é que eu penso, você fala muito bem, você fez algum curso, alguma coisa? Nunca fiz curso de oratória, nunca fiz nada, assim, nada, é... Mas aí, voltando ao preconceito, assim, o pessoal te ataca muito ou não? Nem tanto mais. Hoje em dia, não mais, porque como eu criei a referência do fitness relacionado ao fisiculturismo, eu acabo sendo um ícone daquilo que a gente trabalha hoje, então, assim, é difícil mesmo a gente pegar alguém, assim, e vir falar alguma besteira. Agora, se eu sair, por exemplo, eu fiquei, assim, ansioso em ver o seu canal, porque eu acredito que o seu público seja diferente também. É... Por isso que eu fiquei um pouco receoso, porque eu falei, pô, de repente, vem um público e fala, pô, olha lá, mais um bovado idiota. Não, mas a gente é... nós somos ecléticos, eu gosto de trazer profissionais de todas as áreas. Já trouxe comediante, cantor, discórdia... Ah, eu vi o Lã, o Lã aqui também, né? O Lã. Você conhece o Lã? Oi, gente, e aí, curtiu o corte do Lá em Casa? Ó, já aproveita, então, pra assistir a entrevista completa, clica aqui, 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 onde tiver aqui na tela e se inscreve no canal também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho